Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje eu estou aqui então, cara, no aplicativozinho da Rockstar que ninguém liga, né, que é aqui o aplicativo do GTA V, que está aqui praticamente esquecido, porque realmente não tem muita coisa para tu fazer aqui, mas é meio, né, aplicativozinho legal, cara, mas está um pouco esquecido, a galera não liga muito, também a Rockstar não faz nenhuma atualização nesse aplicativo, que é o aplicativo aqui, né, do celularzinho, lá do sistema do GTA V, que tu pode também ter no teu celular. Eu acho que tem para iOS, iOS e tem Android também, né, vamos ver aqui então, cara, aqui tem os jogos, né, para tu abrir e tal, Chinatown, GTA V, GTA Sandris e tal, essas coisas, tu tem que tudo interligar aqui com o teu ou só o seu club, e aqui então tem a parte principal, que é o Chup, né, para a gente brincar com ele, ensinar umas coisinhas a ele, mas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui umas coisinhas legais que tem, A gente vindo aqui no Life Invader, né, que é o Facebook desse aplicativo, ele vai abrir aqui, ele vai abrir um site, tá, no teu navegador aí do teu Android, com as coisas legais, cara, meio aleatório, e tu vai poder aqui, ó, usar com o teu, tipo, só seu club, né, que tu conectou quando tu abrir o aplicativo. E aqui tu pode conectar, ó, aqui a gente está na página do, daquela bebida que tem, que eu só me lembro do Sprite, da Coca-Cola, Coca-Cola, ajuda aí, cara. Aí está o meu perfil aqui, ó, Priscila, vamos abrir o meu perfil, cara, que é aqui o do PC. Ah, tem que iniciar a sessão. Engraçado, cara, que toda vez que quando tu abre aqui, né, tu clica ali, Life Invader e tal, ele sempre vai abrir um perfil aleatório. Ali foi daquela bebida, né, a página daquela marca de bebidas. Aqui é esse carinha aqui, eu não sei exatamente quem é ele, cara, deve ser o meu PC aleatoriamente. Aleatório, ele vai falando umas coisas aqui, tipo, muito nada a ver, sabe, ele vai diferenciando de cada postagem de cada pessoa. Aqui eu vou para o seu seu club, não é meu perfil não, cara. Ficou meio triste. Voltando aqui no aplicativo, a gente tem a Los Santos Custom, que é bem legal também. Ela permite que você, seu club, personalize seus veículos, parques no GTA V e coisas. Sujeito, tá certo, Rockstar. Ó, tá abrindo aqui, cara. A gente pode personalizar e ver algumas coisas aqui também pelo aplicativo da Los Santos, né, Custom. Ó, vamos ver aqui, cara. Passa aí, Rockstar. Abriu, cara. Então aqui é a parte da Los Santos Custom, que pode modificar os veículos e tal. Ou alterar algumas coisas aqui. Tem um carro do Michael Franklin Trevor, dos protagonistas, né. Eu acho que não tem como tu fazer isso do online, até porque, né. Vamos ver o que tem para a gente fazer aqui, cara. É, dá para a gente pintura, pintura 1, pintura 2, equipado. Tá, motor. Vamos botar nível 4. Quando estiver pronto, pode enviar o pedido pelo seu veículo personalizado, para esse ano encomendar. Beleza. Então a gente tem que fazer tudo aqui e depois encomendar, né. Ó, vamos colocar freios, mais caro. Aqui, total equipado. Vamos colocar esse aqui. Ah, dá para alterar, ó. Dá para fazer outras coisas, mano. Dá para fazer outras coisas. Vamos deixar branco mesmo. Branco, pintura, né. E aqui é só clicar em encomendar. É um pouquinho... Ah, tem roda, tem um monte de coisa. Ó. Aí tu vai vindo ali em cima também, tá vendo? Vamos selecionar esse daqui. Né, de dois mil e pouco. Escapamento esse. Aqui, suspensão. Esse aqui também. É, blindagem. Cinco. Buzina. Cinco. Deixa eu ver o que mais, cara. Faróis. Vamos colocar também. Xenon. Mano, dá para fazer tudo aqui, cara. Eu nunca tinha mexido nisso aqui direito. Eu baixei há muito tempo atrás, logo quando o GTA V saiu. Só que eu não tinha ficado mexendo assim, sabe. Beleza. Vamos encomendar, então. Ah. Já que Stubtour está em encomenda com a Nostra Social Control. Precisará registrar sua placa. Beleza. Vamos colocar aqui uma placa elegante. É, ET. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É porque é assim que todo mundo usa na internet, né. Beleza. Ó. Olha que da hora, cara. Aqui é muito mais legal. Porque tu pode selecionar as placazinhas. Olha isso. Cara, gostei muito disso aqui. Eu vou deixar azulzinha. Porque eu achei diferente. Né? Agora pode, né. Agora eu vou aonde. Será que é aqui? Crie sua primeira placa. Faça o pedido. Faça um pedido ou remover com ela a partir de adicionar ou remover placas. Tá, cara. E dá pra tu fazer isso com o Maicon. A mesma coisa que a gente fez agora. O Maicon é que já tá com o carro quase tudo turnado aqui, né. Que é do filho dele lá. E aqui dá pra tu trocar de carro? Dá pra tu trocar... Ah, aqui o personagem aqui em cima. Tu não precisa ficar voltando menor. Basicamente é isso aqui, cara. No aplicativo da Los Santos. A parte da Los Santos costa, né. E agora a parte principal, cara. A parte do shopping. Do cachorrinho. Oi, amigo. Cadê você? Então a gente tem as coisas pra fazer aqui, ó. Ração, água, comida. Ai, meu Deus do céu. Alimentando o shopping. Arraste o item para o chão para alimentar o shopping. A barra colorida ao redor do ícone do alimento apresenta que o cão está cheio ou está... Então aqui... Nossa, mas ele tá passando fome. Meu Deus do céu. Vamos colocar pra ele uma carninha. Tá, cara. Carninha. O shopping está com fome. Dê algo pra ele comer. Eu tô indo. Vai, amigo. Come aí. Bichinho, cara. Ele tá passando fome. Precisa estar vendo o cachorro passar fome. Meu Deus do céu. Cuidar com o shopping. Cuidar do shopping deixa-o feliz. Isso refletirá no comportamento dele no GTA V. Como eu falei pra vocês. É tudo interligado com o modo história. Isso é muito legal, cara. Ó, a gente pode colocar mais comida pro pobre. Vamos colocar aqui um franguinho. Saudável, light. Vai, miguinho. Vai, cara. Comi ali. É o shopping. Olha a bolinha, shopping. Eu tô controlando a bolinha, tá? Vai, cara. Buscar a bolinha, amigo. Não quer brincar, não. Ele tá com sede. Dando água ao shopping. Arraste o item para o chão para dar água, tá, cara? O bichinho. Ó. Não importa. Tá tipo Coca-Cola. Prefigerante é o cara, mano. Água. Normal. Cara, tu tá fazendo cocô no meu quintal, na minha casa. Que deselegante, velho. Toma água, bexiga. Olha a água. Mano. Recolher no cocô. Pressione. É em cima da bosta para recolher. Ele arrasta para lá todo o lixo. Beleza. Olha. Que bizarrinho. Soltar aqui. Beleza. A gente já botou água para ele. Ô, amigo. Tu tá com água com sede que eu sei. Olha aqui, ó. Vai, cara. Aí, toma água. Que refrigerante é? Quer uma cachaça? Não pode, mano. Tem um presente aqui. Ah, cara. Uma coleira, ó. Bichinho. Cara, eu não usaria coleira em animal, não, tá? Porque eu não gosto, mas... Deixa eu ver. Verde. É que ele tá usando já, né? Vamos ver. Acho que a gente não tem como usar. Agora, deixa eu usar uma coleira. Né, cara? Ele tá feliz. Tá Shakira. Ó. Então, no GTA V, ele vai usar essa coleira agora. Que da hora, cara. Isso aqui. Vamos ver. Agora, ele quer outra coisa. Eu acho que ele quer uma cachaça. Aqui, amigo. Será que esse cachorro... O que esse cachorro quer, hein? Será que ele quer uma cachaça? Vai, cara. Isso aqui é o quê? Dá pra ir... Aqui. Vamos passear, cara. Manter os cachorros longe da... Olha isso, véi. Que isso, não. Filha da mãe. Como é que eu... Que eu... Ô, 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 ô. Sai. Deixa os cachorros longe. Ei, cara. Deixa os cachorros longe da moça. Olha a desenegância. A gente tem que proteger ela, cara. Olha as doidices. Olha as doidices. Vem, chope. Aqui, amigo. Aqui, chope. Aqui. Ai, vai. Oi, que... Ei, mano. Aqui, chope. Vem, chope. Aqui. Aqui, chope. Aqui, chope. Acabou. Eu ganhei. Amor é suficiente. Ai, meu Deus. Coitado. Ele não ganhou o crush, não. Que deselegante. Eu acabei com a vida social dele. O bichinho. Ele voltou triste, cara. Ele não conquistou o crush. Coitado, mano. Já sumiu a comida e a água. Eu tenho que colocar alguma coisa pra ele, né? Vamos colocar isso aqui, cara. Não. 30%, 50%, 100%. Isso aqui. Se eu nem o que é isso. Ô, amigo. Aqui, ó. Vai, chope. Vai, chope. Caramba. Quer brincar com a bolinha? Vamos brincar com a bolinha. Vai, chope. Dá pra gente sair com ele de novo? Ó, dá pra gente ir outro aqui. Vamos ir outro, galera. Ó, mantenha os balas longe do carro. Ô, 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 ô. Aqui. Sai. Sai. Não, chope. Cara, o meu toxo twin tá um lixo. Sai, seu filha da mãe. Sai. Não, aqui. Aqui, chope. Caramba, eu tô arrastando o chope. Vem aqui. É porque, Priscila, ele não pode passar por dentro do carro, né? Se liga. Sai pra lá, filha da mãe. Sai. Que isso, véi? Sai. Sai. Seu filha da mãe. Vem aqui, chope. Aqui, chope. Destruiu o veículo. Ajude o chope a roubar os biquínis das mulheres da praia. Fique de olho no giz que tá. Então, como é que... Que isso, mano? Que bizarro. Olha as ideias da rua. Isso aqui eu não tinha visto ainda, não. Olha as ideias da Rockstar, véi. Olha as ideias da Rockstar, mano. E roubar os biquínis das moças. Nossa, quanta deselegância, chope. Que deselegante. É, desculpa. O que é isso aqui? É, moça. Vem cá. Vem cá, cara. Que deselegante, hein? Ah, tá. Aquilo ali é mais tempo pra mim, né? Agora que eu percebi. Beleza. Ah, mano. Me deixa, véi. É, chope. Vai, chope. Matando todo mundo. Matando não, no caso. Eu ganhei alguma coisa? Esgotado. Ah, é só uns pontinhos que tu ganha, né? Tipo, vai melhorando o tempo, provavelmente. Não tem tipo, ah, você passou, você falhou. Né? Que daorinha, cara. Vamos ver o que é essa medalhinha aqui. Ensinando novos tricks. O chope requer várias sessões de treinamento. Tá. Vamos ver. Treinamento 1. Pode treinamento não? Acho que não pode não, cara. Ou pode? Agora o chope pode sentar. Ó. Agora ele pode sentar no GTA V. Né? Eu posso mostrar isso pra vocês em outro vídeo. Se vocês quiserem, comentem aí. Lá no GTA V mesmo, né? No PC. Aí aqui, ó. A gente vai enchendo do dinheiro. Pontos que a gente tem ali. Eu tenho 381. Eu posso ir enchendo aqui, ó. As habilidades. Pra poder ele fazer no GTA V mesmo, né? No jogo. O chope agora poderá dar uma... Dar a pata. Ah, cara. É, mano. Eu pensei que a gente podia ensinar ele, né? É meio triste isso também. Vamos ver se dá pra gente fazer mais alguma coisa. Vamos a todos os pontos que a gente tem aqui. Acabou o dinheiro. Cara, você não tem mais crédito sobrando? É, cara. Os créditos se acumulam ao longo do dia. É possível ganhar créditos levando chope pra passear. Ó, vamos... Tu quer alguma coisa, não, amigo? Tu tá com fome, não? Eu acho que não, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui é coleira. A gente pode comprar também. Que a gente já trocou, né? E passeio. Tem algum passeio diferente? Só são esses três mesmo, cara. O que eu mais gostei foi esse aqui. Dos balas. O que eu mais gostei foi esse dos balas, cara. E se liguem ali no tênizinho. Vocês estão vendo o tênis ali? No cantinho do poste? Onde é que tem esse tênis, cara? Na Grove. Fia da mãe. Ô, ô, chope. Por aqui, cara. Roteia. Chope, caramba. Chope, chope. Vem pra aqui, amigo. Vem, vem. O chope, chope. Cachaça, cachaça. Ai, que piada engraçada. Aqui. Não, filha da mãe. Para aí, ô. Ô, ô, ô. Me respeita. Cara, isso aqui é dificil, hein? O chope tá muito Shakira. Tá. Aqui. Vamos aqui. Ah, eu tenho que fazer a volta direitinho no carro, tá vendo? Senão não dá muito errado, cara. Vamos pra aqui, chope. Aqui, chope. Tempo. Não, filha da mãe. Ah, cara. Eu tinha pego aquele negócio ali. Eu acho que ia restaurar o carro. Mas é um jogo interessante, né? Dá pra tu brincar aí. Há outros tempos. Mas, enfim, galera. Eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui bastante coisa desse aplicativo. Aqui que tem do GTA V, né? Interligado com o GTA V. E aqui o crush pra, né? Porquistar o crush dele. Não, cara. O chope pra conquistar o crush dele. Priscila é burra. Priscila tá pedindo jogar agora, cara. Isso é muito deselegante, na moral. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreve aí no canal, que eu sempre trago coisas legais pra vocês aqui do GTA. E é isso, cara. A gente já vai perder outro crush de novo. É muita deselegância. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.